Bom dia, galera do canal Ciências Humanas TV. Eu vou estar falando algumas coisas sobre o Estado laico ou secular. Não tenho nada de bicho de sete cabeças no Estado laico. O Estado laico pressupõe que a sua religião não é melhor que a minha, não é melhor que alguém que não crê em Deus, não é melhor. Ou seja, o Estado laico não quer saber da sua religião, é um Estado neutro. Ou seja, no Estado neutro, nem o Estado deve se meter com questões religiosas e nem a religião deve se meter com decisões que o Estado, que compete ao Estado. Mas o que são essas decisões que competem ao Estado? Vamos supor a legalização do aborto, por exemplo. Isso diz respeito ao Estado. A religião não deve se meter com questões do Estado, nem o Estado nas religiões. O que acontece? No Brasil, tem muitos religiosos que querem interferir em questões do Estado e não pode, não pode. Coisas que o Estado tem que resolver é o Estado que tem que resolver, é o Estado que tem que decidir, não é a religião. Tipo, isso, aborto, legalização dos psicotrópicos, tudo isso é questão do Estado resolver e não questão de igreja. E, por sua vez, o Estado não pode impor. Outro negócio que é decisão do Estado resolver casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso, de repente, do Estado e não das igrejas. O Estado só não pode obrigar as igrejas a realizarem casamento gay e lésbica. Só que a religião não deve se meter em questão do Estado também. É simples assim. Ou seja, o Estado não pode impor a religião, casamento gay, por exemplo. Calma, deixa eu terminar o trem aqui. Ou, excetuando a questão da vida. Por exemplo, uma criança se acendenta. E os pais dessa criança sejam testemunhas de Jeová e não permitam a transfusão de sangue. Aí o Estado tem que impor a transfusão de sangue, nem que seja na marra. Nem que seja na marra. Por quê? Para salvar a vida de uma criança. Ou seja, somente nesse caso que o Estado tem que passar até por cima da questão dos dogmas para salvar uma vida. Causa o contrário? Não. Nem os dogmas têm que ser afetados, nem o Estado ter interferência das religiões nele. Simples assim. O Estado laico não quer saber a sua religião. E não interessa a sua religião para o Estado laico. O que o Estado vai querer saber de você é o seguinte, se você paga seus impostos de direito, se você é uma pessoa honesta, se você não comete crimes. E aqui tem um pensamento da Mônica Iosi, que trabalhou no CQC, e é atriz também, como repórter, e é atriz. queridos, uma dica, não acredite naquele, na pessoa que acredita, mistura Estado e religião. E sim, não deve acreditar, porque quem mistura Estado e religião é hipócrita, é um, em uma linguagem bíblica, é um fariseu, que não deve ter, não deve ter, respeito de ninguém, ou seja, não se mistura para garantir a liberdade religiosa, não se deve, não deveria ter bancada evangélica, nem católica, nem espírita, nem o caralho a quatro, algum. as bancadas têm que ser laica, como o Estado é. Isso quer dizer que um pastor, um padre, não pode candidatar? A meu ver, num Estado laico, não deveria colocar, permitir o cara colocar assim, pastor fulano de tal. Não? Ele candidatando, ele não está, ele não está, não deve utilizar a condição dele de pastor para ser candidato. Então, o que acontece? Não deve colocar na urna pastor fulano de tal, fulano de tal. Ou seja, não misturar o Estado e a religião. Assim como, por exemplo, eu achei ridículo o Bolsonaro colocar o André Mendoza porque o cara é pastor. não é certo. Não é certo. Isso quer dizer que um crente não pode ser ministro da Suprema Corte? Não é isso. O critério para se escolher um ministro da Suprema Corte não deve ser porque ele é crente ou católico ou espírita ou caraiáquato. mas é sua competência e o seu notório saber no direito. Tanto faz, ninguém, pouco interessa a religião do ministro da Suprema Corte. O que interessa é se ele vai cumprir, ser cumpridor das leis. Não interessa se ele é católico, não interessa se ele é espírita. O caraiá é quatro. Ele pode ser ateu, arqueológico, satanista, tudo no Estado. O Estado não está nem aí para as práticas religiosas, que é individual de cada um, mas essa tentativa desenfrenada de teocratizar o Estado vai dar merda a qualquer hora. Vai dar merda a qualquer hora. se esses fanáticos religiosos começarem a impor, conseguir força e começarem a impor a sua religião, aí as outras religiões não vão ser aceitas. Já estão perseguindo parte da Igreja Católica, por exemplo. O senhor Padre Júlio Lançelotti vive sofrendo ameaças, perseguições, porque ele faz o que Jesus Cristo pregava, distribuía animais, conhecimento. Ou seja, por essa razão, o título desse vídeo, hashtag pelo Estado laico, pelo Estado laico, ou seja, é o Estado que garante a liberdade religiosa, que garante que você não vai ser preso porque não professa alguma religião, ou que você professa uma religião e não está de acordo com as religiões ditas aceitáveis numa teocracia. Ou seja, é um Estado neutro que não te proíbe de ter religião, pelo contrário, apenas não interfere na sua crença. há que endurecer, mas sem pereira a ternura jamais, até a vitória sempre, a ser a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade, que esse povo tanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que nos libertamos do bolsonar. Obrigado.